Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje estou aqui nessa boniteza toda que vocês estão vendo porque eu vim trazer para vocês mais uma receitinha caseira e dessa vez a reconstrução com a clara do ovo. Sim, a gente sabe que o ovo é um dos alimentos mais ricos, mais completos para a nossa alimentação e também ele é muito bom para o nosso cuidado com o cabelo, para os nossos fios. O ovo contém muitas vitaminas, muitos benefícios, além de conter muitas proteínas e muitos aminoácidos. Um desses aminoácidos é a cistina e a cisteína. A cistina vai ajudar a ir devolvendo a queratina para os nossos fios porque ela é uma base da queratina que o ovo contém e a cisteína vai fortalecer os nossos fios além de ajudar na questão da queda capilar e também vai ajudar a ir protegendo os nossos fios contra o sol. Entre outros benefícios que o ovo tem, tá bom? Então hoje estarei fazendo a reconstrução com a clara do ovo mas a gente sabe que o ovo pode ser usado tanto para hidratar como no trigo para reconstruir, tá bom? Então se você está curioso para saber como é que eu vou fazer essa nossa reconstrução de hoje fica aí que antes eu vou mostrar para vocês um passo a passo, tá bom? Do meu cabelo, do cuidado que eu estou tendo com o meu cabelo antes por isso que ele está assim nessa maravilha toda, tá bom? Então fica aí que depois do passo a passo a gente vem com a receita, vem comigo. Bom gente, antes da gente ir para a nossa receitinha de reconstrução com a clara do ovo vamos entender porque que o meu cabelo está assim nessa boniteza, né? Onde eu já abri o vídeo desse jeito. Bom, eu fiz o tipo um pré-pô, tá? Só que à noite usando óleo de coco, tá? Totalmente vegetal e essa máscara aqui na escala que ela é rica em óleos, né? Que vocês sabem, ela contém óleo de rícino, argã e óleo de coco. Passei o óleo primeiro, depois eu passei a máscara por cima, fiz twister, coloquei a piranha e dormi. Agora de manhã, né? Que eu estou gravando para vocês pela manhã, eu estarei tirando, tá? Com esse shampoo aqui que é o C da Recarga Natural, Pureza, Detox, Chá Verde e Extratos Cítricos, tá? Após eu lavar com esse, eu estarei usando um outro shampoo, tá? Que é para base de reconstrução também, porque ele contém gelatina, tá? A gelatina que está aqui é de uva e dentro contém a opola de fortalecimento e de crescimento Além de shampoo hidratante e shampoo reconstrutor, tá? Após eu aplicar a receitinha que está com vocês, eu estarei condicionando o meu cabelo Com esse condicionador aqui, reconstrutor da Monange também, tá? E deixarei, né? Antes eu deixarei a receitinha por 30 minutos no meu cabelo Então vamos lá, nossa receitinha de hoje, vem comigo! Da clara de ovo, aqui só tem apenas uma clara de ovo Eu estarei fazendo uso, tá? De máscara, eu estarei usando essa máscara aqui Da Quero Cachos, tá? Que ela é rica em colágeno aminoácido, tá bom? Também, além de depantenol, chia, linhaça e óleo de coco E estarei usando também essa outra máscara, que ela é a Divino Potão Que contém óleos, queratina e colágeno vegetal, tá? Para estar ajudando nessa nossa reconstrução Então vamos lá ao nosso passo a passo Então, meninas, eu estarei colocando já uma colher, tá? Da máscara que contém colágeno e aminoácidos E agora eu estarei colocando uma colher da nossa máscara Que contém queratina e colágeno, tá bom? Estarei misturando com vocês Então vamos lá, vamos misturar a nossa receitinha, tá? Até ficar bem consistente, tá? Vai ficar bem consistente, é só vocês misturarem bastante, tá? Ela vai encorpar e aí a gente vai aplicar no cabelo, tá bom? Vamos lá aplicar Então, gente, vou ter que ir rapidinho, tá? Já com o cabelo já lavado e desembaraçado, tá? A nossa reconstrução, ela ficou grossinha, ó Não tem cheiro, tá, meninas? Pode ficar despreocupada E se por acaso ficar o cheirinho de ovo Depois, quando você usar o condicionador Se caso, você botar antes de lavar com o shampoo Vai sair, tá bom? Eu usei duas máscaras, mas fica a critério de vocês Podem usar uma só, a máscara que vocês quiserem, tá bom? Então eu vou aplicar com vocês Eu vou correr o vídeo, tá bom? Aplicando com vocês Vou deixar 30 minutinhos Depois eu vou condicionar e finalizar Então, bora! Então, gente, vocês viram aí, né? Como essa reconstrução clara do ovo é muito fácil, tá? Eu usei duas máscaras Mas vocês podem usar apenas uma, tá? Pode ser sua máscara de hidração, de nutrição A máscara que você tiver Se tiver de reconstrução, melhor ainda, tá? Mas, com certeza, clara, vai fazer a sua função De deixar o teu cabelo mais forte, tá? E fora que deixa protegido Eu estou, tá? No meu primeiro day after Porque não deu pra me terminar esse vídeo com vocês, tá? Ontem, que foi que eu tava gravando pra vocês Porque eu tive médico Tive que sair e ir por causa da luz Porque eu não tenho uma luz ainda Uma iluminação, tá? Pra tá colocando quando fica a noite Então, esse é o resultado do meu cabelo No day after, como ele está Lógico que aqui é a finalização Mas a gente sente não pegar Sabe que o cabelo tá mais forte, tá? Que a finalização que a gente faz Parece que dura mais, tá? E fica totalmente diferente o cabelo É muito boa mesmo Essa reconstrução com a clara do ovo, tá? Então, se vocês nunca fizeram Façam, porque o seu cabelo vai amar E eu gosto mais dessa reconstrução com a clara do ovo Do que com a reconstrução com a queratina Porque a queratina deixa o cabelo mais rígido E a clara do ovo não E fora que é muito baratinho, né? Você compra um ovo ali Você faz sua reconstrução Fica perfeito mesmo E, né? Se vocês quiserem ver Como que eu fiz essa finalização aqui, tá? Assiste o vídeo da finalização atualizada Que eu vou estar deixando aqui nos cards pra vocês E também aqui na descrição do vídeo E na finalização Eu usei esse multi aqui Da sala online E usei esse ativador de cachos Aqui da Quero Cachos Que é o ativador de cachos turbinado E vocês vão ver Como foi que eu finalizei E ficou desse jeito, tá? Mas, voltando aqui ao nosso vídeo Da reconstrução Essa reconstrução é boa mesmo Então, se você, né? Gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Tá? De deixar sua curtida Tá? De deixar seu comentário Dizendo se você já fez essa reconstrução Né? Se você vai fazer, tá bom? Ah! E outra coisa Me segue lá no meu Instagram Porque lá você ficou sabendo De tudo que acontece, né? E futuramente Eu estarei trazendo Falando sobre esse recebido aqui Que eu tive Que foi um recebido Não de parcerias, tá? Mas foi um recebido Deu ser Por eu ter sido A seguidora engajada No Instagram da Carlinha, tá? Que eu conto isso pra vocês Num vídeo que eu trouxe Mostrando o que foi que eu recebi Tá bom? Então é isso Então, fique com Deus Beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau